Duas farmácias são assaltadas em menos de 5 minutos. Eu falei 10, mas são 5. 5 minutinhos, conta no dedo aí, tá o tempo que uma farmácia demorou pra ser assaltada depois da outra. Foi durante a noite de ontem. Enquanto você dormia, muita coisa acontecia. Nas duas ações, mil reais foram levados pelos bandidos. Vamos ver. A ação dos bandidos não durou um minuto. Os dois homens chegam armados e usando capacetes até o caixa. Empurram o funcionário e pegam todo o dinheiro. Desta farmácia que fica na Avenida Brasil, os assaltantes levaram cerca de 200 reais. Mas logo depois partiram para uma outra farmácia alguns metros depois e cometeram um novo assalto. Foram realizadas diligências, várias viaturas deslocadas para a região central. Porém, até o momento, esses indivíduos ainda não foram localizados. Eles aproveitaram que os dois estabelecimentos têm uma certa proximidade. Acabaram, ao sair de um dos estabelecimentos, já se dirigiram rapidamente ao outro. O que não deu tempo suficiente para que as primeiras vítimas pudessem acionar para que a gente chegasse a tempo. Da mesma maneira que na primeira ação, os bandidos levaram, dessa vez, 800 reais. A gente sabe que é difícil, a pessoa fica nervosa, mas o maior número de detalhes com relação às características desses indivíduos que a pessoa possa passar com certeza vai nos auxiliar a chegar à autoria. Segurança é um direito de todo brasileiro estar na Constituição. E onde vem o dinheiro para financiar a segurança? Dos milhões e milhões de impostos arrecadados do governo federal, do estadual, do municipal. Lógico, tem dinheiro para ter a segurança, que é uma vida digna que nós temos que ter. Como contribuinte, como cidadão de bem nesse país, aí o povo não tem a segurança. Aí é obrigado a botar lá o segurança na porta da farmácia, ou então deixar a farmácia numa janelinha e o atendente correr o risco na madrugada. Aí a polícia chega depois. Agora, se os caras assaltaram uma farmácia, cinco minutos, assaltaram uma outra, por que eles fizeram isso aí? Por que eles foram tão ousados? Porque eles sabem da impunidade. Eles sabem que a polícia demora para chegar, sabem que tem pouca polícia, entendeu? Até eu avisar desse assalto aqui, avisar o rádio, a central, deslocar a viatura, e tá, 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 dá tempo de fazer mais um, entendeu? Essa é a conta que o cara faz, que o malandro faz. Agora, a farmácia tem que ficar aberto, ganha um dinheirinho? É igual a história do taxista, a mesma coisa, que está trabalhando durante a noite. Ele está lá porque de repente chega uma emergência, ele precisa estar lá, vai.